Música 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 Fala galera do Nerd Club, tudo bom com vocês? Eu aqui Andy Maedo e vou fazer uma review aqui pra vocês de um fumo a Social Smoke Chama Pandora's Box Comprei ele já faz um tempinho já Fumo assim, novidade por ser tipo um dos últimos da Social Smoke e ele e mais um de melão Acabei pegando eles Fiquei curioso pelo nome Pandora's Box Música canela e cereja é canela e cereja é canela e cereja isso aqui eu não sinto outra coisa é canela e cereja cereja é muito boa por são tem um cheiro muito bom, bem doce e a canela não tem um cheiro tão forte assim E outro, eu odeio fundo de canela Mas desse aqui eu gostei É muito bom o cheiro Sente uma leve canela E um cheiro de cerveja 70, 60% Muito bom O corte, não sei se vocês conseguem ver aí Padrão de sujo de novo Meio molhado Marrom Corte médio Tô aqui no meu setar aqui KM Pre-Metal Single Heart Tô usando um avupador Cod Metal Um Roche Lilac 3 com pouquinho Curação padrão Uma fence E água na temperatura ambiente Na base Deixei aqui cozinhando Enquanto eu acertava a câmera E ralava aqui no fundo O cheiro deu pra dar uma boa cozinhada Vocês podem ver Primeira puxada de segunda Uma fumaça Em grande quantidade O gosto de canela se torna bem presente O gosto de canela se torna bem presente E ralava aqui no fundo A fumaça é padrão A fumaça é padrão do sujo de novo Grande Densa Uma grande quantidade Puxa de novo, falta muito fumaça Primeiro você sente o gosto da canela Quando puxa Depois quando tá soltando o finalzinho Você sente um leve toque de cerveja Canela predomina em 70% 80% no gosto Mesmo sendo um fumo de canela Não pega muito na garganta não Pega muito pouco É o gosto da canela 70% 80% Mas é um fumo muito bom ainda Apesar de eu não gostar de canela Eu gostei desse fumo Faz uma boa fumaça Um gosto bem presente até Não é aquela canela forte, detestável, horrível Pra gente tossir até a morte É uma canela bem suave Com um toque de cereja A duração que eu já fumei ele é umas 5 ou 6 vezes A duração dele é uns 50 minutos Um rocha raso como esse Não passa aí de uma hora, uma hora e meia Sem nem do rocha Mas a duração dele é muito boa Aguenta mais ou menos o calor Não chega a ser uma panteia Um tangíris Mas... Aguenta, eu acho que Parei com estragas mais ou menos Aguenta mais calor que um cafim Eu acho que é isso, galera É... Canela Bastante canela Mas suave Com um toque de cereja Dou uma nota... 9 pra fumaça Uma fumaça muito boa O corte eu dou um 8 Que não é difícil de preparar É... O gosto eu dou um... 8 Não é uma essência assim que... Faz, sei lá, meu top 10, top 20 Não é uma essência assim... Não é uma essência assim que eu... Nossa, com certeza eu vou comprar de novo Vou dar um tempo dela Não é uma essência assim... Não é uma essência assim que eu vou fumar... Um roxo a cada 2, 3 dias Então... Fumaça 9, corte 8, gosto 8... Duração eu dou um 9, que é uma duração boa assim... Não é aquela duração que você fala... Não é aquela duração que você fala... Assim... Tipo... Impressionante... Sei lá... Sei lá... Sente que vai durar tipo... A festa... Assim... Vai durar muito tempo... Mas durou um... Uma sessão bem legal... O cheiro do... Deixa eu ver aqui de novo... Ah, o cheiro do novo... Tem bem mais cereja no cheiro... Ficou bem mais gostoso... Ele decepcionou um pouco... Porque eu pensei que ia ter mais cereja no gosto... Mas a canela predominou... Para variar... Mas ainda assim... Ficou muito bom... Eu acho que é isso galera... Valeu aí por assistir... Bora fumar guia... E aí... 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 E aí...